E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, lembra de tudo possível e hoje estamos de volta para mais um episódio de Pokémon Stadium 2. E no vídeo de hoje vamos fazer o que galera? Vamos fazer o seguinte, vamos enfrentar o Buxi, que é o líder do ginásio dos insetos. Portanto eu vou escolher aqui galera, uma equipe apropriada para lutar contra esse malandro desse Buxi e quando eu já tiver escolhido aqui galera, eu volto. Pronto galera, minha equipe aqui está preparada para começar as batalhas e uma equipe especializada contra os insetos galera. Como diria aquela propaganda né, é terrível contra os insetos, mas contra os insetos. Não galera, tudo bem, chega de piadinha, chega de trocadilha, vamos começar as batalhas aqui no ginásio do Buxi galera. E o primeiro candidato a meu adversário é o Chess. Chess, eu vi aí que você tem uns pokémons, engana malandro né. Eu percebi Chess, que vocês tem uns pokémonzinhos aí de pedra né, uns dois aí palhaço, também tem um bug, um inseto ali misturado com veneno, um normal que é o ratatá. Você está querendo me pegar né, você está querendo me pegar, eu vi isso Chess, mas eu estou preparado pelas suas palhaçadinhas. Porque eu tenho pokémons adequados para vencer você, porque eu coloquei alguns pokémons fora os de tipo super efetivo contra inseto hein. Eu estava esperando isso, estava esperando isso, você não me engana não malandro. E para lutar contra ele então galera, deixa eu colocar aqui primeiramente um bom contra os insetos dele, que vai ser, pode ser o Magmar. Magmar, entra aí Magmar meu queridão. Magmar entrou então aqui galera, vamos colocar também o Kingdra, que é bom contra o Shuckle e contra o Geodude, eu presumo né, eu acredito. E para finalizar minha equipe, eu não tenho nenhum muito bom galera, contra o normal dele né. Esse normal aí, ele me pegou um pouco galera, esse normal aí, ele me pegou um pouco, mas deixa eu usar aqui então. O Sudoudo galera, o Sudoudo que tem uma defesa boa né, vamos começar a letras batalhas aqui. E torçam para que dê tudo certo, olha só galera, que ginásio de bureto, que ginásio de bureto, esse ginásio de inseto. É todo um complexo, tem até teia de aranha, tem que dar uma limpada nisso aí malandro. Mas depois galera, depois que vencermos isso, depois que o Magmar toca fogo nessa bagaça toda, não vai sobrar mais ginásio, nem para contar histórias tristes. Vamos então galera, enfrentar aqui o Ratatá. E o Magmar nessa batalha não seria muito bom, mas também não é muito ruim né galera. Vamos usá-lo então aqui e pronto. Eu poderia usar o Confuse Ray nele galera, no Ratatá né. Se bem que esse Confuse Ray nunca me ajuda muito, nunca me ajuda muito. Ajuda muito o adversário, mas a mim nem tanto. Então vamos usar aqui galera, um soco de fogo mesmo, vamos tacar né, tacar o braço da cara desse ratinho. Toma ratinho, um soco de fogo na sua fuça e foi muito bom galera, foi muito bom aqui o efeito Focus Energy. Aí você coopera comigo né Ratatá. Muito obrigado pela cooperação, muito obrigado. Depois eu lhe pago uns 10 reais e um queijinho ali para você. Por você ter me ajudado tanto nessa batalha. Vamos lá, vamos lá Magmar, ele vai fazer o Quick Attack galera. Só foi dizer que ele vai me ajudar né, que ele já ficou puto. Eu não deveria ter revelado galera, eu não deveria ter revelado que eu paguei uma propina para ele me ajudar. Ele ficou irritado, me atacou antes, mas eu matei. Matei você Ratatá e não vou precisar pagar mais nada, porque você acabou com o nosso trato. Próximo Pokémon galera dele vai ser quem? Vamos ver aqui, vamos acompanhar. É o Geodude galera, aí complica um pouco para mim né. Aí complica um pouco para mim. Vou mudar, vou mudar aqui de Pokémon para o Kingdra. Volta aqui Magmar que aqui você não é bom, com certeza não. Ele é resistente contra golpes de fogo como os seus, portanto vai lá, vai lá. Minha querida Kingdra, um dos melhores Pokémons de água existentes nesse jogo. Sem nenhuma dúvida galera, sem nenhuma dúvida. Porque ele tem uma boa defesa, ele tem um bom ataque, ele tem uma boa velocidade até. Ele é muito bom galera, esse Pokémon aqui. Infelizmente ele não tem o Surf né galera, ele poderia ter o Surf que deixaria ele melhor ainda. Mas ele já é muito bom galera, ele já é muito bom, porque o Waterfall até que é um golpe bem razoável galera. O Waterfall é um golpe bem razoável, mas vai matar aí uma só. One Hit KO aqui. Bonito, bonito, bonito. Vamos tirar uma foto aqui. Posso estar no Instagram porque foi bonito galera, foi bonito. Vou colocar no Facebook para vocês curtirem lá a foto do Kingdra vencendo aqui. E aí temos galera, esse bichinho aí voador. Que eu não sei se ele tem vantagem contra o Kingdra. Não tem não né galera, não tem vantagem. Não tem vantagem. Vamos então atacar aqui, ele na base do Waterfall mesmo. E ver o que acontece galera, ver o que que rola. Mas tem um Quick Attack na minha cara, não é tão forte, não é tão forte. Se ele acertar um Critical, é problema. Mas ele não acertou um Critical. Foi aquele golpezinho tradicional, fraquinho como sempre. Vamos meter então o Waterfall galera, na cara desse malandro né. Na cara desse malandrovski aqui, foi um bom dano, tirou quase metade da vida dele. Aliás, praticamente foi metade, aliás mais da metade galera. Olha só que coisa incrível. Quer dizer se eu acertar o próximo, há grandes chances de eu vencer essa batalha galera. Com o Kingdra aqui, que não é super efetivo. Por quê? Porque o Kingdra é muito bom galera. O Kingdra é o cara, é o cara. Esse cara é o Kingdra. E ele vai matar agora o Yana, num belíssimo Waterfall. Vai matar agora? Vai matar galera, matou. Matou. E é isso aí. Eu acertei ele no ponto fraco, que eu não sei qual é. Eu não sei qual é esse ponto fraco. Não sei se é ali na parte traseira do bicho. Não sei, só sei que eu venci galera. Só sei que eu venci e foi a coisa mais fácil do mundo galera. Foi a coisa mais fácil do mundo vencer esse malandro aqui. E ainda bem que eu coloquei uns Pokémons variados né galera. Porque senão esse Geodude teria me surpreendido negativamente. Vamos então para a próxima batalha, depois de termos vencido essa na base do que eu chamo de humilhação né galera. Foi humilhante para ele, mas tudo bem né. Tudo bem. Pronto galera, vamos para a segunda batalha do dia que promete ser mais complicada. Que promete, que promete. Olha o Cebolinha galera, rolando o sudo aqui. Que promete ser mais complicadinha, mais desafiante. Porque temos duas meninas galera, enfrentando apenas um de nós. Na verdade isso não faz muita diferença não. Mas o que faz diferença aqui... Caramba galera, dois normais. Só porque eu não me preparei para os Pokémons normais, ela me coloca dois normais nessa equipe aí. Ok, tá bom galera. E o pior que ela só tem um inseto galera. Olha só que pegadinha do malandro, hein. Que pegadinha do malandro. Mas ela tem dois ali. Que são de planta. O que favorece a entrada aqui. Vamos colocar dessa vez galera, o Ninetales. Vamos mudar aqui. Não vamos usar o Maguimara dessa vez. Vamos usar o Ninetales. E também quem tem que entrar aqui galera. Quem tem que entrar aqui. Com certeza é o Sudowoodo galera. Porque o Sudowoodo vai ser bom contra o Pikachu. Ou contra o Pika Pika né. Com esse nome sugestivo aí né Pikachu. Que esquisito né. Pika Pika é um pouco complicado. Eu não quero o Pika Pika aqui em minha pessoa. Portanto mantenha esse Pika Pika aí bem distante de mim. Por favor. Mas eu tenho que estar preparado né galera. Eu tenho que estar preparado para o Pika Pika delas. Portanto eu vou colocar aqui o Sudowoodo que é de pedra. Portanto é resistente. E para finalizar a equipe, Kingdra. Não. Eu vou usar dessa vez o Crobat galera. Vou usar o Crobat. Porque o Crobat tem vantagem contra a planta também né. Já que são golpes voadores e tal e coisa. E coisa e tal. Tá certo então galera. Tá certo então. Essa vai ser a nossa equipe aqui. Vamos então começar. O bom do Crobat galera. É que o Crobat ele é bem veloz. Talvez seja um dos mais velozes desse jogo. Se não ou mais. Não sei galera. Acho que o mais não é não. Mas é um dos mais com certeza. Está ali né. Está ali no top 10. Sei lá por aí. E apareceu galera o Tigre Puff. Eu sabia que aparecia um bichinho desse. Eu sabia que aparecia um bichinho chato. Então vamos enfrentar esse bichinho chato aí galera. Vamos enfrentar esse bichinho chato. Essa bolinha rosa. Que agora é do tipo fada né galera. Com a nova geração aí chegando. Ela é tipo fada. O que me lembra galera. Até aquela música né. Fada. Fada querida. Dona. Da minha vida. Ok. Ok galera. Sem músicas. Sem sertanejo universitário aqui. Vamos meter um fogo na cara dessa bolinha. Olha só galera. A bolinha tomou fogo nas vendas. E ficou um pouquinho triste. Ficou um pouquinho triste. Ficou um pouquinho ali. Né. Ressabiada. Um pouquinho tristonha. Ih galera. Não. Ela está apaixonada por mim. Eu meti fogo na cara dela. Ela se apaixonou galera. Essas mulheres. Nunca vou entendê-las. Vamos lá então. E o que é que vamos fazer aqui. Para concluir a batalha. Vamos meter galera. Fogo de novo na cara da bolinha. É assim. É fogo na bolinha. E um abraço. Vamos lá aqui galera. Fogo na bolinha mais uma vez. E Fire Blast aqui com a Nine Tales. Eu não sei galera. Porque as vezes cai os FPS do jogo. Eu não entendo. Eu não entendo. Mas cai galera. Cai assim. Sem porquê. Sem razão né. Ele vai lá. Eu resolvi cair. E cai galera. Caiu aí. Mas voltou. E caiu. E vamos lá. Matou aqui galera. O Tigre Puff. E o Pokémon Fada. Tchau Pokémon Fada. Tchau Pokémon Normal. E o próximo Pokémon da dupla aqui galera. Das Gêmeas. Vai ser qual. Vamos ver aqui qual vai ser. Vamos ver aqui qual vai ser. Deve ser uma planta galera. Não é um inseto né. O que também não. Não é ruim pra mim galera. Aliás é muito bom. Aliás é muito bom. É o Lediba. Eu acho né. Esse Pokémon aí. O nome dele é Lediba. Vamos então enfrentar aqui o Lediba galera. E estamos preparados pra ele também. Porque ele é inseto. Eu sou de fogo. Isso quer dizer que eu tenho vantagem aqui natural galera. Vamos então meter aqui um Fire Blast na cara desse bichinho. E torcer pra que acerte. Porque se acertar. Eu acho que é um abraço galera. Eu acho que é um abraço. E a gente vai folgar. Vai tomar um lanche. E é isso galera. Vai matar em uma só. Matou em uma só de fato. Matou o Lediba aqui. Podemos comemorar. Podemos comer uns pastéis ali na feira. Com um pouquinho de caldo de cana. E o próximo Pokémon. Nem tem isso galera. Nas feiras aqui da minha cidade. Não sei nem o que eu estou falando. E vai aparecer um Sunke. Né galera. A escolha de equipe dela. Foi a pior possível. Foi a pior possível. Porque a Nine Tears é boa contra todos. Quer dizer. Contra o Jigglypuff né galera. Nem tanto. Nem tanto assim. Mas como ela é poderosa. Como ela é forte. A Nine Tears conseguiu vencê-los. Errou o golpe né. Isso é complicado. Mega Drain é efetivo contra mim. Então. Tá de boa galera. Tá de boa. Tá de boa. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Olha só. Tirou 6 pontos galera. Tirou 6 pontos de mim. O que foi realmente uma porcaria total. Vamos acertar o Fire Blast agora né. Porque tem 90% de chances de acertar. Eu acho. O E85 é 90% de chances. Vamos então acertar agora o Supo... Ah não Nine Tears. Tu tá vesga. Tu tá vesga querida. Ainda bem que é um Pokémon de planta. Se fosse o Jigglypuff galera. Com aquelas cantorias dele. Que bota todo mundo pra dormir. Eu já estaria né. Complicado. Minha situação estaria triste. E estaria complexa. Estaria embaçada. Acabou galera. Os PPs aqui do meu golpe. Olha só. Só foi eu tirar onda. Que complicou tudo galera. Complicou aqui. Porque acabou os PPs. Com dois erros seguidos também né Nine Tears. Você cooperou bastante aqui. E vai ficar difícil galera. Essa batalha né. Vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Sinto isso. Mas eu poderia usar o Crobat. Vamos usar o Crobat então galera. Eu não queria mudar de Pokémon né. Mas Nine Tears fez a questão de errar duas vezes. Ela quis né. Dar essa dificuldade aqui. Para a nossa batalha. Que isso estava tão fácil a princípio. É Nine Tears. Você aí sua vesguice. Me obrigou a trocá-la né. Mas tudo bem. Tudo bem. Você conseguiu vencer o dois né. E isso aí já é uma boa coisa. Vamos lá Crobat. É com você então malandro. Você é veloz aqui. Veloz e ligeiro. Vai tomar um danozinho aí do Mega Drain. Vai tomar galera. Vai tomar. Vai tomar. Vai tomar. Mais um efetivo né. Como eu já sabia. Já que ele é voador também. E vamos atacar. A hora de atacar galera. Com o nosso queridíssimo. O tradicional. O belíssimo Fly galera. Ele vai subir. Vai subir até o alto. Vai ver as pessoas de cima. Vai chegar a altura de uma modelo. De passarela. 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 Olha só galera. Que bonito. De passarela. E agora vai atacar do Fly galera. De cima para baixo. Super efetivo. E vamos ver se ele consegue matar a plantinha né. Vamos ver se ele consegue destruir a flora aqui. E vamos ver galera. Vai destruir né. Vai destruir. Destruiu já. Destruiu já. E vencemos galera. Essa batalha. Tem mais algum pokémon. Chicle Puff. Le Diba. Não galera. Acabou mesmo. Acabou mesmo. Foram três. Acabou. Finalizamos aqui com o Crobat. É isso. O Crobat é feio. Mas é eficiente galera. E assim também a vida né. Tem muitas pessoas feias que são eficientes. Fiquem ligados nisso mulheres. Porque aqui estou eu. Ah não. Ok galera. Devo ser o cara que mais se chama de feio na vida né. Vamos então para a próxima e última batalha contra o líder aqui galera. Contra o Bugsy. Que eu imagino que deve ter mais insetos por aqui né. Eu imagino. Eu suponho. Pronto galera. Chegou. Chegou a minha pizza que eu tinha pedido aqui. Obrigado entregador. Não. Chegou o grande momento de enfrentarmos o líder do ginásio. Que piadinha escrota. Que é o Bugsy galera. Vamos clicar aqui então em continuar. Em confirmar. Porque é hora galera. Chegou a hora de enfrentarmos esse malandro aí. Com esse cabelo azul loucaço. E vamos enfrentá-lo com o que galera. Com que golpes. Deixa eu ver aqui né. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que o Bugsy tem. Se ele só tem pokémons insetos. Não galera. Não. Ele tem pokémons também ali. Olha só. Que escroto. Esse Pupitar. Eu acho galera. Que ele é rock. E é de terra também. Ou seja. Pedra e terra. Ou um dos dois só. Mas é preocupante galera. Preocupante. Tenho que usar o Kingdra aqui então né. Porque esse Pupitar aí. Não é um bom sinal galera. Não é um bom sinal com certeza. Mas quem é bom aqui galera. Quem é bom aqui é o Magmar e o Ninetales. Porque ele tem pokémons ali de planta. E os restos são de inseto né. O resto é de inseto. Portanto Magmar. E o Ninetales são boas aqui galera. São boas escolhas nessa batalha. Para finalizar. Vamos usar o Kingdra. Infelizmente eu não vou usar você Sudouudo. Porque ele tem pokémons de pedra né. E pokémons de planta. Nenhum dos dois é muito bom para você vencer né. Portanto você vai ficar no banco de reservas. Não vou usá-lo nessa rodada de batalhas. Vamos então galera. Começar aqui as disputas contra esse malandro. Contra o líder do Bugsy. Vamos lá Bugsy. Olha aqui galera. O Magmar com a sua dancinha ali. Com as suas mãos tremelicantes. Parecendo até que tem mal de Alzheimer. Meu Deus. Que piada escrota. E apareceu galera um Pinser. Sempre quis matar um Pinser galera. Sempre quis matar um Pinser. E vamos matá-lo então com o Fire Punch. Galera com o Fire Punch. Fire Punch aqui do Magmar. Não foi matar em uma só eu acho né. Porque o Pinser é meio forte. Mas talvez. Deu um bom dano. De fato. Talvez não galera. Com certeza esse Strength não é tão forte contra mim né. Até que foi bastante forte galera. Até que foi bastante forte. Imaginei que fosse mais fraco um pouco até. Mas até galera que deu um bom dano. Não foi? Mas eu vou vencer né. Eu vou vencer. Já venci essa. Um abraço para o Pinser galera. Um abraço para o Pinser. Você morreu. Critical Hate. Podia ser o primeiro golpe né. O Critical Hate Magmar. Mas eu também não vou reclamar demais não galera. É que ele já foi bem né. Ele já foi bem. Não tem por que eu reclamar demais. Magmar. Você é feio. Mas eficiente. Como eu já falei anteriormente né. Até rimou. Olha só galera. Que bonito. Praticamente. Facilmente. Habilmente. Noobmente. Não. Noobmente não galera. Vamos lá aqui. O Wing Attack do Scyther quase me matou galera. Quase me matou. Mas eu sobrevivi. Estou vivo. Estou vivo. E dei um beleço. Fire Punch na cara do Scyther. Vou morrer agora galera. Vou morrer agora. Provavelmente. Provavelmente vou morrer agora. Mas é a vida né. É a vida. Você foi bem. Você foi bem até Magmar. Você até foi bem. Vai tomar agora. Vai morrer. Mas estamos indo bem Magmar. Essa sua cabeça aí. Com essa divisão em cima na testa. É que complica um pouco sua aparência. É bastante na verdade. Não complica um pouco. Complica bastante. Mas o que importa aqui galera. É o Nany Tales. Que vai entrar e vai vencer essa batalha bonitamente. Não é isso aí Nany Tales. Eu espero muito de você Nany Tales. E eu sou confiante aqui. Que você vai acertar esse Fire Blast. Vai deixar de ficar vesga. E vai acertar isso aí bonito. O Ingetek galera. Na minha cara. Ele é mais rápido do que eu né. Que é um preco chato. Ih galera. Acertou aqui no ponto fraco. Ok né. Tudo bem. Vamos lá galera. Vamos acertar essa. E vamos correr pro abraço. Vamos correr pro abraço. Ainda não. Porque ele tem mais um Pokémon ali galera. Ele tem mais um Pokémon. E espero eu que não seja um Pokémon de planta. Porque senão galera. Embaçou pra mim hein. Vai embaçar um pouco. Vamos ver se não é o de planta. Ah. Safado. Por que tu faz isso? Por que tu faz isso? Vamos lá galera. Fire Blast contra ele aqui. Ainda bem que a Nany Tales é mais rápida né. Isso é importante. Vamos lá galera. Acertar isso bonito hein Nany Tales. Oi Nany Tales. Não galera. Ela quer deixar o negócio emocionante. Só pode ser. Ok galera. Ok. Morremos. Morremos. Ei galera. Que azar hein. Que azar. Que azar galera. Jesus toma conta. Isso foi um azar triste. Vamos lá Kingdra. Kingdra. Você não é bom aqui Kingdra. Eu sei disso. Eu sei disso Kingdra. Você é ruim aqui na verdade. Mas você é um bom Pokémon Kingdra. É nisso aí que eu estou me baseando. Vamos lá galera. Vamos de Twister aqui. Que não é um bom golpe esse Twister. Mas né. O que é que tem galera. O que é que eu posso fazer né. Nany Tales ela fez galera. Questão de fazer duas coisas escrotas. Nesse vídeo. Duas. Não só foi uma. Fez duas galera. Duas coisas escrotas. Flinchei ele. Olha só que beleza. Qual foram as duas coisas. A primeira coisa. Foi ter tomado aquele dano violento galera. Sem porquê. Sem razão de ser né. Ela tomou ali um dano. Não sei porquê. Tomou aquele dano todo. Acertou ali o ponto fraco dela. Que não sei qual foi. Mas eu sei que me lasquei galera com aquilo. E depois como isso já não basta. E depois como isso já não fosse o suficiente. Ela também tomou. Ih galera. Olha só. Usei uma berry ali. Palhaço. Como se isso já não fosse o suficiente. Ela também foi lá né. Ih como é que é. Errou o Fire Blast. Uma sequência galera. De me deixar na mão aqui. Nany Tales não faz isso. Eu gosto tanto de tu Nany Tales. Gosto tanto de tu. Flinchei o malandro de novo galera. Esse Twister está muito flinchador. Vamos lá aqui. Mais um Twister. Então podia ser critical né. Pra finalizar Kingdra. Pra gente acabar essa batalha aí. Que está complicado demais pra mim. Vamos lá. Vamos lá Kingdra. Acerta esse. Olha galera. Está perto hein. Mas ele pode usar sempre o Mega Drain né. O que é complicado. O Zood Bomb contra mim. Não é tão efetivo né. Não o suficiente pra me matar. Pelo menos não é suficiente. E acredite ou não galera. Existem grandes chances de eu vencer essa batalha com o Kingdra. Contra um Pokémon de planta. Olha só que pitoresco. Vamos lá. Boa galera. Venci. Venci. Inacreditavelmente eu venci galera. Demonstrando mais uma vez como o Kingdra é um Pokémon excelente. Parabéns Kingdra. Você é demais. Você é demais Kingdra. E é isso galera. Vencemos aqui. Quem diria né. Inesperadamente no ginásio de insetos. Lutamos contra uma planta. E vencemos a planta com um Pokémon de água. Porque meu Pokémon de fogo perdeu da planta. Ok galera. Nem sempre Pokémon né. Faz tanto sentido assim. Nem sempre Pokémon é um jogo tão esperado. Tão óbvio né galera. Ele nos surpreende vez por outra. E a próxima treinadora galera. É a Witch Day. A líder dos normais né. Portanto vamos deixar aqui nossos lutadores. Preparados para essa batalha. Mas isso só no próximo episódio galera. Porque esse termina por aqui. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo aqui no canal do Big Gamer. Se gostaram você já sabe né. Clique em gostei. E se puderem também favoritem. Eu compartilho esse vídeo. Que isso ajuda demais na divulgação do canal. E eu agradeço. E se não tiverem inscritos. Inscrevam-se aqui embaixo. Para receber mais vídeos como esse e como outros. Que eu venha trazer aqui no canal do Big Gamer. Agora sim galera. Agora sim chegou minha pizza. Portanto eu vou lá comer. Não tem pizza. Não tem pizza. Eu não chamei pizza às 3 horas da manhã né. Que besteira. Não tem pizza nenhuma galera. Mas tudo bem. Tudo acaba em pizza. Então um abraço. E fui. Tchau. 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 Tchau.